Provérbios 20, 22 Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Pagar o mal com o bem é um dos ensinamentos mais elementares da ética cristã. Jesus nos ensinou a amar os inimigos e abençoar as pessoas que nos fazem mal. Diz-se que essa é a maneira como Deus vive e trata as pessoas. Ele cuida, inclusive, das pessoas que não acreditam nele ou que abusam da vontade dele e da boa vontade dele. O apóstolo Paulo disse o seguinte, Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Praticar a vingança significa ser vencido pelo mal. O pior mal que o malvado pode fazer contra você é transformar você em uma pessoa malvada. Quando você se vinga, pratica o mal, então o mal venceu, fez você ficar malvado. A maneira como vencemos o mal é praticando o bem. Para nos livrarmos da amarga sensação de que o mal ficará impune, devemos confiar na promessa de Deus. Ele diz que resolveria a questão e Deus é um justo juiz. De nossa parte, vamos vencer o mal com o bem. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.